Fala Alfredo, fala Jéssica, que maravilha! Vamos começar um projeto maravilhoso hoje com bioquímica. Tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida. Falaremos um pouco hoje sobre água e sais minerais. Vamos embora? Roda essa vinheta! É isso aí, meu povo! Vamos trabalhar firme para que a gente desenvolva ao máximo. Essa aula é uma aula determinante para o seu desenvolvimento na bioquímica. E a bioquímica, para mim, é o principal conteúdo. Por quê? Ele vai te dar a base necessária para desenvolver praticamente todas as áreas da biologia. Beleza? E eu tenho certeza que aqui, juntão, a gente vai desenvolver isso. Vamos começar a nossa brincadeira? Então, eu quero dividir a bioquímica basicamente em dois momentos. A gente vai dividir a bioquímica, biovida. Química, vida. Não é química, química, obviamente. Então, bioquímica é a química da vida. E essa química da vida começa como? A gente vai dividir as substâncias químicas em dois grupos. Elas vão ser as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. Hoje, trabalharemos as inorgânicas, que são água e sais minerais. Para você lembrar, substâncias orgânicas são aquelas que têm carbono, capaz de formar uma cadeia. E inorgânica, quem não tem carbono, ou se tiver carbono, não forma a cadeia. A exceção é o CO2. Então, água e sais minerais é o foco de hoje. Bio, bio, o que é a água? A água é uma molécula formada basicamente por dois átomos de hidrogênio e um átomo de quem? Oxigênio. Então, quer dizer que eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio. Bio, bio, eu já sei. Vai logo. Agrite a gente. Tá, tá. Vamos acrescentar logo essa brincadeira. Então, olha pra cá. Você sabe que o oxigênio é um elemento de que família 6A? Muito bem. 6A. Então, ele tem seis elétrons na última camada. Foi? Esses seis elétrons são dois pares eletrônicos estáveis e dois elétrons livres, que podem realizar a ligação. Então, o que é que eu quero que você entenda? Justamente isso. Essa ligação vai ocorrer com esse carinha aqui. E aí, o hidrogênio é um elemento de que família? Um A. Um A. Muito bem. Ele tem quantos elétrons na última camada? Um elétron na última camada. Então, olha o que acontece. Você deve lembrar que uma tabela periódica, bem simplesinha aqui, só pra gente lembrar de algumas coisinhas da tabela. Né? Esse carinha aqui. Você deve lembrar que existe uma relação ou algumas propriedades na tabela, que são assim, ó. Eletropositividade e o raio atômico. Aqui, eletroafinidade, eletronegatividade e energia de ionização. Lembra disso? Pra você não esquecer mais nunca, diga assim, ó. É pra... E aqui? É A-N-I. Ó, é pra... É A-N-I. Só que com a coreografia assim, ó. Mãozinha pra baixo e pra esquerda, é pra... Pra cima e pra direita, é A-N-I. Isso de frente pra ela, tá? Show? Então, pra gente dançar aqui, ó. É pra... É pra... É A-N-I. É A-N-I. É pra... É pra... É A-N-I. É... Foi? Nunca mais você esquece. Então, olha o que eu quero que você entenda. A ligação entre o oxigênio e o hidrogênio ocorre aqui, ó. Foi ou não? Dessa forma. Só que raciocina. Todo mundo quer ser da família o quê? 8A. Bilbil, por quê? Porque isso aqui gera estabilidade. Com quantos elétrons na última camada? 8 elétrons na última camada. Perfeito. 8 elétrons na última camada. O oxigênio, ele é da família 6A. Quer dizer que ele tem 6 elétrons na última camada. Faltam 2 pra ele chegar a 8. Tu tá entendendo a parada? Então, quando ele se liga a um hidrogênio aqui e a outro aqui, ele supra essa necessidade. Ele supra. E pasmem, ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Fechado isso? Então, a tendência é que o elétron do hidrogênio circule mais próximo do oxigênio. Por quê? O oxigênio tende a puxar ele. A puxa, venha, eu quero ele. Ele tem uma força pra atrair esse elétron muito alto. Show? Beleza? Por causa dessa eletronegatividade aqui. E aí, ele se sente suprido nesses elétrons. Ele fica parecendo com algum elemento da família 8A. Viu, viu? Que oxigênio egoísta. Que cara chato. Ele tira o único elétron que o hidrogênio tem. Vê que bronca. Então, olha que coisa maravilhosa. O hidrogênio, por sua vez, você acha que ele quer perder esse elétron? Ele só tem um e ele quer perder. Viu, viu? Mas os elementos da família 1A, 2A e 3A. Não é mais fácil. Ele perder esse elétron da última camada e ficar com o 8 da penúltima que ele já tem? É. Pra todo mundo isso serve. Exceção o hidrogênio. O hidrogênio tem quem depois desse 1 que ele só tem 1? Não tem como. Tu tá entendendo a parada? Então, ele só... Jéssica, você, presta atenção comigo. Você tem namorado? Tenho, viu, viu? Um só. É? Tenho um só. Você gosta dele? Gosto, gosto, gosto muito. Tu quer perder ele? Não, viu, viu? Não. É a mesma coisa o hidrogênio. Ele só tem um elétron. Tu acha que ele quer perder? Lógico que não. Ele vai atender o quê? Segurar o máximo possível. Só que o que é que acontece? Como o oxigênio é tão eletronegativo, tão mais eletronegativo, a tendência é que ele vem a perder. Só que olha o que o oxigênio faz. O hidrogênio faz. Quando ele encontra uma outra molécula, aqui próximo, olha o que vai acontecer. Eu não falei que os elétrons circulam mais próximo do oxigênio? Então, a nuvem eletrônica aqui, olha, ela tende a ficar mais o quê? Próxima do oxigênio. Negativo. Consequentemente, se o hidrogênio está perdendo esse elétron, próximo a ele tende a ficar o quê? Positivo. Você já está vendo a maldadezinha no coração do hidrogênio? Ah, então olha que coisa maravilhosa. Esse hidrogênio que está se sentindo suprido ou carente, Jéssica, seu namorado viajou, saiu. Você está se sentindo suprido ou carente de namorado? Carente, não aguento mais, cadê ele? Cuidado com a maldade no seu coração para suprir essa necessidade. Porque o hidrogênio parece assim, ah, você está indo? Achou alguém que tem, ó, dois elétrons livres. Eita, Bilbil, o que é que ele fez? Se aproximou daqui, ó. O hidrogênio, na verdade, na verdade, ele não quer perder o elétron. Só que aqui, ele está tendendo a perder, está tão difícil segurar, que ele se aproxima de um pá eletrônico, que tem dois elétrons, e ele vai ficar parecido com um hélio. Tu está entendendo a parada? Menino Bilbil. Então, o hidrogênio, na verdade, ele não quer perder elétron, não, não. Na verdade, ele gostaria de ganhar, ficar com dois e se parecer com um hélio. E também para a família da estabilidade. Tu está entendendo a parada? Então, quando ele chega aqui na forma de hélio, ele se torna estável. Bilbil. Então, quer dizer que esta interação intermolecular garante a estabilidade do hidrogênio? Sim. E isso faz com que essa interação que você conhece como... Ai, Bilbil, tu apagou. Volta um pouquinho e tira o print aí dessa parada. Aqui, essa interação conhecida como... Ó, ó, como é o nome dela? Ligação de hidrogênio. Ah, então é por isso que essa ligação é extremamente forte, absurdamente muito forte. Por quê? O hidrogênio está se sentindo carente aqui, mas quando ele se encosta, quando ele se aproxima aqui, ele se sente suprido. Tu acha que ele quer soltar? Não. Então, ele vai ficar soltar. Eu vou ficar aqui, ó, pertinho. Está entendendo a parada? Então, é por isso que esta ligação é extremamente forte, ou essa interação é extremamente forte. E isso garante a maioria das funções, ou isto está relacionado à maioria das funções e propriedades da água. Se você entendeu que isso aqui é extremamente forte, eu me dou por satisfeito. E entendeu o porquê. E isso me faz entender assim, caraca, pronto, agora 80% dos problemas foram resolvidos. Porque se você entende que isso aqui é extremamente forte e ele não quer soltar, todas essas propriedades aqui, funções da água, agora vão se tornar meuzinho na chupeta. Olha para mim. Essa ligação é extremamente forte. Só que, para a gente concluir o estudo da molécula, olha aqui. Aqui existe um ângulo de quanto, viu, viu? 104 graus. E por ela ter polos positivos e negativos, ela também vai ser o quê? Polar. Beleza? São algumas das características da molécula. E as funções? Reações químicas. A água, ela serve como solvente, ela serve como um meio favorável para a maioria das reações que ocorrem no nosso organismo. Então, as reações que a água participa, que a água promove ou que ela serve de meio, elas podem ser classificadas de dois tipos. Ela pode ser a hidrolise ou o que a gente chama de síntese por desidratação. Como assim, viu, viu? Hidrolise e síntese por desidratação. Hidro de água, lise e quebra. Então, quer dizer que a reação ocorreu quebrando a molécula de água por meio de quebra da molécula de água. Beleza? Um exemplo clássico disso é quando a gente vai, por exemplo, quebrar o aminoácido. Desculpa, separar aminoácidos. Beleza? Separar moléculas de glicose. Nesse processo, a água entra e quebra. Beleza isso? Então, hidrolise quebra com a água ou quebra da molécula de água. E síntese por desidratação? Sintetizar quer dizer o quê? Produzir. Produzir, eu vou juntar duas moléculas. Beleza? Por exemplo, quando a gente junta o radical amina de um aminoácido com o radical ácido do outro, de um outro aminoácido, aqui, ó, eu vou pegar um hidrogênio desse, ó, e isso aqui forma água. Então, toda vez que eu juntar duas moléculas e essas moléculas para se unirem forma uma molécula de água, eu sintetizei uma nova molécula, mas tirei água dessa organização desidratando. Beleza? Da mesma forma, se eu coloco a água aqui, ó, separo esses dois. Beleza? Então, essa relaçãozinha aí. Outra, regulação térmica. Viu, viu? Por quê? Porque a água tem um alto calor específico. Você lembra que calor específico nada mais é do que o quê? A quantidade de calor necessária para elevar em um grau Celsius a temperatura da solução, beleza? Ou da substância. Nesse caso, olha como eu entendo aqui. Se essa interação é muito forte, para que eu aumente o grau de agitação dessas moléculas, eu preciso fornecer mais calor. Deu que entender a parada? Então, por exemplo, o seu suor, o oceano no planeta, é um volume de água que vai fazer com que o calor que for fornecido para ele, a água vai absorvendo. Até que quando ela muda, ou ela aumenta esse grau de agitação significativamente, e rouba isso aqui, ela muda de estado físico. Exemplo. Você está realizando uma atividade física. Ai, corre! Vamos, vamos, vamos! Seu metabolismo está aumentando. O aumento do metabolismo esquenta o seu organismo. E o aumentar dessa temperatura pode gerar desnaturação. O que eu faço? Começo a transpirar. A água do seu suor absorve o calor do seu corpo. Quanto mais ela absorve, mais eu aumento o grau de agitação dessas moléculas. Até que ela absorva significativamente, e o quê? Pum! Rompe. Deu para entender? E aí, quando ela rompe, vira vapor e leva o calor do seu corpo embora. Então, começa a te resfriar. A mesma coisa o oceano. Beleza? Então, funciona regulando essa temperatura. Já pensou se isso aqui fosse uma interação muito fraca? Qualquer calorzinho, ela vai! Vai, vai embora, vai embora. Qual o problema disso? Você ia perder muito mais água. Show de bola! Beleza? Então, regulador térmico, como a gente falou aqui, exemplo, o suor e o oceano. Beleza? E solvente universal? Solvente universal é biológico, tá? Biológico, universal. É bom esse detalhe para você aí. Solvente universal, por quê? Ela tem a capacidade de dissolver, ou ela dissolve a maioria das substâncias, desde que elas também sejam o quê? Polares. Polares. Beleza? Substância polar, dissolve polar. Apolar com apolar. Fã não foi? Beleza? E adesão e coesão? Viu por que você votou de cor diferente? Porque isso aqui é uma propriedade da água importantíssima, que nada mais é do que a interação entre moléculas. Ah, Bibi, então calma aí. Quando eu falo de coesão, é entre as próprias moléculas da água. Aqui, a ligação de hidrogênio. E quando eu falo de coesão, eu falo com moléculas diferentes. Deve entender a parada? É isso aqui, que vai falar um pouco lá na física e pra gente aqui na biologia, sobre a capilaridade. Que na aula de botânica, a gente vai falar muito bem disso aqui. Lá na condução da seiva bruta. Pela, pelo chilema. Então, a seiva bruta, ela é conduzida pelo chilema. Uma das propriedades que garante isso é a coesão e a adesão. Beleza? E o Bibi, quanto aos sais minerais. Os sais minerais são íons importantíssimos para o nosso organismo. E várias são as funções deles, ou de cada um deles. Beleza? Quando a gente fala de sódio e potássio, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é justamente a condução do impulso nervoso. Não é assim? Porque a bomba de sódio e potássio, o fluxo ao longo do açônio, é importantíssimo você saber disso. Só que ele também faz o quê? O controle osmótico. Biu, viu? Por quê? O sódio e o potássio, eles têm um alto potencial osmótico. Só que o sódio, mais do que o potássio. Ele vai fazer com que haja um fluxo de água para o local para onde ele está indo. Eu sempre falo assim, ó. Aonde o sódio vai, a água vai atrás. Aonde o sódio vai... Então, se eu coloco mais sódio para dentro da célula, a água vai também, aumenta o volume da célula. Se eu tiro o sódio, a água sai também. Deu dentro da parada? Tranquilo isso. E o potássio faz a mesma coisa, só que ele tem um potencial menor. Beleza? E aí você tem que lembrar que eu tenho mais sódio fora da célula do que dentro da célula. E eu tenho mais potássio dentro da célula do que fora. Show de bola? Beleza? Biu, viu? E o magnésio? Para o vegetal, no vegetal, esse cara aqui, ó, forma a molécula de clorofila. E no animal, esse cara aqui, ó, aumenta o metabolo de carboidratos. Ah, então calma aí, é importante esse cara para a gente também? É importantíssimo. Cuidado, não lembre só do vegetal. Beleza? Aumenta o metabolismo de carboidrato. O cálcio, esse cara aqui, ó, formação de ossos e dentes. O que mais? Esse cara participa da contração muscular. Esse cara participa da coagulação sanguínea. Então, importantíssimo saber desse cara. A gente necessita tanto de cálcio, tanto de cálcio, que a gente criou uma reserva de cálcio no nosso organismo. Desculpa. Gigantesca, que são os ossos. Beleza? E o ferro? O ferro participa da formação da hemoglobina, que é a molécula que transporta gases, como oxigênio, CO2, o CO, quando ocorre. Beleza? Fluor. Esse fluor participa de que? Manutenção de ossos e dentes. Você já deve ter ido ao dentista. Vamos fazer uma aplicação de fluor. Coloca o fluorzinho. Qual é a função dele? Prevenir a corrosão ou evitar uma corrosão dos seus dentinhos. Beleza? Então, ele ajuda nessa manutenção. E o cloro? O cloro participa da formação do ácido clorídrico, que a gente encontra onde? No suco gástrico. Beleza? E o iodo? O iodo, ele é importantíssimo na formação dos hormônios tiré-oideanos. Quais são eles, meu Bill? O T3 e o T4, que são os hormônios relacionados com o metabolismo, tri-iodotironina e tetra-iodotironina. E o fósforo do Bill? Ele participa de quê? Formação da molécula de ATP, formação dos nucleotídeos em geral, né? Porque o ATP também é. Mas aí você lembra aqui, DNA, RNA. Também participa da formação de quem? Amino ácidos específicos para a formação de proteínas. Beleza? Para algumas proteínas. Beleza isso? Tranquilo? Galera, tenho certeza que este momento foi enriquecedor. Agora, cai dentro do material de resolução de questões e eu tenho certeza que vai acrescentar demais. Show! Pega esse material, trabalha imediatamente, pega o conteúdo e qualquer dúvida, fala comigo que a gente está juntão. Vem comigo que é desenvolvimento certo. Valeu! A jornada pode até parecer longa, mas a cada passo, mais curta ela fica. Valorize cada passo.